Shalom, queridos! Com a graça do Eterno, o sétimo mês do calendário bíblico está chegando e com ele teremos Yom Troa. Mas qual é o seu significado? Yom Troa é uma data solene em que todos nós somos convocados a ouvir para recordar o toque do chofar, conforme está escrito em Vaikra, Levítico, capítulo 23, do versículo 23 ao 26. Adonai disse a Moshé, fale ao povo de Israel, no sétimo mês, o primeiro dia do mês deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, que se recordem, uma convocação sagrada anunciada com o som do chofar. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Assim, a partir desse dia, nós iniciamos um período de dez dias, também conhecido como os dez dias de arrependimento, que terminam exatamente em Yom Kippur, em que os tribunais do céu são abertos e nos é concedida a oportunidade de nos defendermos diante de Hashem por meio de Yeshua. Muitas pessoas, por falta de conhecimento ou por não se importarem, terminam nesse período não apresentando a sua defesa e, por esse motivo, são julgadas a revelia. Este ano, Yom Troa inicia-se a partir do pôr do sol do dia 15 de setembro. A transmissão ao vivo, direto da Beit Sar Shalom, iniciará às 18h30. O link será compartilhado nos grupos que já participam conosco das celebrações. Então, até lá! Yom Troa! Shalom, shalom! E aí E aí E aí O que é isso?